Hospital de Trauma de Campina Grande, vítimas de atropelamento. Só de morto foram mais de 7 mil vítimas. Gabriel Barbosa, que não é da família, vai ver que podia ser, tem as informações. Vai lá, Gabriel. Os números divulgados pelo Hospital Dom Luiz Gonzaga Fernandes, o Hospital de Emergência e Trauma aqui de Campina Grande, preocupam e revelam o impacto da violência no trânsito. De acordo com o boletim informado pela assessoria da unidade hospitalar, até o presente momento, em 2023, deram entrada 7.743 pessoas vítimas de atropelamento. De acordo também com esses números, 665 deram entrada aqui vítimas de acidentes de carro, 541 vítimas de atropelamento, 497 vítimas de bicicletas, além de 38 pessoas vítimas de acidente envolvendo caminhões. A gente tem números realmente muito alarmantes em relação aos acidentes de moto, de carro e atropelamentos aqui no Hospital de Trauma. Só de moto nós temos quase 8 mil, estamos finalizando em 2023 com quase 8 mil atendimentos de pacientes vítimas de queda de moto, que são realmente números extremamente preocupantes, tendo em vista que os acidentes de moto se tornam sim um problema de saúde pública. Chegando agora às festas de fim de ano, nós temos o aumento das confraternizações, enfim, e também aquela combinação drástica, danosa, que é o álcool e direção. Esse é o nosso pedido sempre à população para que possam passar suas festas de fim de ano com suas famílias em casa, curtindo de maneira tranquila, na paz, para que a gente possa de fato diminuir consideravelmente o número de atendimentos aqui no Hospital de Trauma. No Trauma, a gente encontra vítimas de acidente de moto, sobreviventes que deverão passar o Natal internados. Infelizmente, eu acabei tendo uma fatalidade na motocicleta, ela acabou estourando o pneu traseiro da motocicleta, eu perdi o controle. É uma coisa que a gente passa no decorrer da vida, a gente não sabe o que vai acontecer com a pessoa, mas quando menos espera você estar aqui. E é uma coisa que a gente nunca, nunca, nunca passa pela mente e pela passagem da pessoa de estar numa situação dessa aqui. É uma coisa que, como eu estava dizendo ontem na minha rede social, né, a realidade, ela existe e é real. Vou passar por um procedimento cirúrgico, né, para exagerar uma cirurgia do platô tibial, não é isso, mas eu estou aqui fazendo toda a análise, infelizmente eu acabei quebrando o platô tibial, vai ser uma recuperação que vai ser um pouco demorada, mas se Deus quiser, vai dar tudo certo. O Natal vai ser diferente esse ano, né? É, o Natal vai ser diferente esse ano, mas vamos entrar para lá mesmo com um pé direito bom, né? Estava vindo para casa, um rapaz me pegou de moto, de carro, me atropelou, eu estava de moto, quebrei a perna em três cantos, várias faturas expostas e estou aqui. Pelo que você me contou, o rapaz estava embriagado, né? Estava embriagado, fui preso em fragante, mas acho que já foi liberado, ele já entrou em contato comigo e falou que vai arcar com as despesas. Você já passou por um procedimento cirúrgico e provavelmente vai passar novamente, não é isso? É, já fiz uma cirurgia e disse que tem que fazer outra, agora não tem data certa ainda. A esperança é de que, conscientizando a população, em 2024 esses tristes números possam cair. Esperamos sim que em 2024 nós tenhamos uma baixa significativa nesse número, mas de toda forma toda a equipe do Hospital de Trauma está apta e está pronta e aguardando para prestar o melhor serviço de saúde da população paraibana. Gente, deixa eu trazer, eu vou dizer somente o seguinte, eu tenho um caso de uma pessoa da minha família que também sofreu um acidente, acho que de quinta para sexta-feira, lá em Campina Grande, está no Trauma de Campina também e aí vai esse apelo para todo mundo, vamos se cuidar, vamos ter cuidado, você motociclista, você ciclista, você motorista, porque, olha, existe um princípio para quem dirige, que é a tal da direção defensiva, e qual o princípio da direção defensiva? Você dirigir por você e pelos outros, prevendo o que pode acontecer com você e prevendo o que pode acontecer pelos outros, pelo menos na autoescola, foi a única coisa que eu aprendi, viu Batata? Eu não aprendi a dirigir na autoescola não, mas a direção defensiva eu aprendi. E foi uma das poucas coisas que eu aprendi, foi esse princípio e eu acho que é isso que a gente precisa ter, sobretudo nesse fim de ano, porque, por exemplo, a gente sabe, né, e aí todo mundo sabe que não se deve dirigir embriagado, você faz a sua parte, você sai, não bebe, pega o volante, vai dirigir, vai resolver alguma coisa, vai para a casa de um amigo na noite de Natal, enfim, mas você tem que estar preocupado por você, não bebendo, não ingerindo bebida alcoólica, mas tem que estar preocupado porque pode ser que apareça um irresponsável no seu caminho e a estraga do seu Natal, sua festa de fim de ano. Então vamos ter cuidado para que esses números que a gente trouxe agora lá em Campina Grande e aqui João Pessoa também, que não devem ser muito diferentes, que esses números diminuam e que a gente tenha um Natal mais em paz, um Natal tranquilo e que a gente não vem aqui, Samuca não vem aqui na terça-feira trazer, olha, tantos acidentes no Natal, tanto isso, tanto aquilo, aquilo outro. Essa é a nossa torcida, esse é o nosso desejo. Aliás, um beijo carinhoso para Samuca, para Bruno, para Vinícius, toda a turma aqui que faz os programas na TV Era Apoio e todos os nossos repórteres também. Obrigado pela amizade e pela recepção aqui nessa casa maravilhosa. Um dos repórteres vai falar comigo agora, porque a gente vai trazer um caso que aconteceu ontem à noite e deixou...